Oi gente, tô aqui com o Pete, intérprete da Imperatriz Leopoldinense. Já curte, já deixa o seu like, já compartilha, já comenta, né? Não deixa pra depois não, mas também se não comentar agora, comenta depois que a gente também quer saber. Conta pra gente como é que tá sendo essa sua ida pra Imperatriz. Cara, é um sonho realizado de criança, desde a época de escola mirim a gente ouvia grandes intérpretes ali na Imperatriz. Hoje poderia tá lá naquele palco onde todos eles, é ídolos, né? Que eu tive na infância, pisaram lá, gente, agora eu tô aqui naquele palco. Minha família, né? Quando fui chamado, eu conversei com a minha família, minha mãe, minha mãe foi a primeira a pular, né? Minha mãe falou, olha, você não pode deixar essa oportunidade passar, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu vim de uma fase que eu perdi meu pai ano passado, então, quando eu falei, cara, vou realizar esse sonho, que é pra ele também, né, cara? Um cara que sempre me apoiou. Pô, que sonho, cara? Um sonho realizado. Minha ficha ainda não caiu. Ainda não. Olha, tá, calma aí, o que que tá acontecendo? Ainda tô ali. Me adaptando ainda. Agora a gente vai fazer o que você prefere. Samba, mais acelerado ou mais pra trás? Assim, como que é melhor? Gente, eu acho que depende do samba, né? Eu gosto, eu gosto de samba um pouco mais acelerado. Eu queria de escola mini viradora ali, o pessoal gosta de andar um pouquinho mais rápido. Mas eu acho que depende muito da obra. Tem obras que pedem um samba mais cadenciado. Por exemplo, esse ano da Pôr da Pedra, eu pedi um samba um pouco mais cadenciado, mesmo a bateria gostando de correr. Cavaco ou violão? Os dois. Os dois? Os dois, pô. E tu toca os dois? Claro. Não, não toco os dois. Nenhum dos dois, na verdade. A gente arranha um pouquinho do violão. É. Né, o cavaco, não toco nada. Eu quero aprender muito. Mas assim, os dois, quando se juntam ali, dá uma harmonia muito linda musical. Que é aquele negócio muito bom. Lindo demais. Carro de som, com muito apoio ou pouco apoio? Gente. Isso é importante. Isso é importante. Porque é uma discussão muito ampla, né? A gente, às vezes, se reúne os cantores, a gente tá conversando. Eu gosto do carro de som cheio. Eu gosto daquela pegada alegre, né? Aquela, aquele negócio... E vai, e vai, e vai. Se eu não aguento, alguém aguenta. Isso, um ajudando o outro. Eu gosto. Mas a gente também tem aquela questão tradicional, que antigamente, pô, eu ia um intérprete com dois cantores só. Mas o samba mudou também, né? A gente tem que também entender que tudo tá numa evolução. O samba, hoje em dia, não é no tom que era cantado antigamente. Hoje, você canta o samba num tom mais alto. Antigamente, era muito mais confortável. O samba era pra voz do cantor, realmente. A cadência da bateria era diferente. Então, a gente tem que entender essa evolução. Hoje, eu gosto do carro de som mais... Cheio. É isso. É cheio de cantor, né? Cheio de gente ficando em volta, não. É o samba ruim ou o desfile ruim? O que você prefere? Cara, eu prefiro o desfile ruim. É? A escola de samba, né? Então, o samba é tudo. Se você tem samba, você ganha o público, já era. Eu acho que... Aí passou a batida, a escola não tá nem... O samba foi bom, levantou a arquibancada. Já vi uma escola que, pô, a gente esteve aí na... Sabe? Os campeãs. Que o samba, que realmente o samba levou. A gente não vai citar, mas a gente já viu escola com samba bom. Não, a gente vai citar, sim. Não, não pode. Não pode, é segredo. Ensai de quadro ou de rua? Ah, os dois, né? Eu gosto mais de rua, que a gente gosta daquele negócio, aquele fuzuê, público, calomando ali. Corote, joga, mano! Mas o ensaio de quadro também é importante. Tem um sentido, né? Você consegue ouvir a comunidade cantar. Então, você consegue fazer um ensaio de canto. Fazer com que a comunidade canta. A gente vai conseguir ouvir, identificar se tá cantando certo a letra. Isso é muito importante. Disputa de samba. Com muita ou pouca eliminatória? Isso é só uma pergunta. Pra mim, tem que ser muita. É? Ótimo! Pra mim, se tiver cinco meses de disputa, tipo, acabou o carnaval, o desfile, já pode começar a disputa. Muita disputa, então, né? Pra vir um aquário. Lógico. Samba com ou sem alusivo? Ah, depende do samba também. Depende do que o samba vai pedir. Eu acho que, por exemplo, esse ano a gente vai com o samba sobre o Lampião, o Nordeste, um alusivozinho ali de sanfona, um chachado, um arrastapé, um forrazinho. Fica legal. Gente, mais uma temporada da Sem Filtro acabando. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Conta pra mim o que vocês mais gostaram. Eu adorei tudo, né? Inclusive, esse hotel maravilhoso. Essa cama macia, que é aqui no Ibis, tá? Que fica aqui, ó. Na frente da Praça Tiradentes, gente. Tem pertinho, tem metrô, tem VLT. Aqui, olha essa vista maravilhosa. Lindo, gente. Olha o espaço. Dá até pra montar uma coreografia dos meninos lá da... Do negócio da comissão de frente, ó. De carnaval. Já dá pra fazer os negócios aqui. Tem frigobar. Tem um cofre pra deixar nossos pertences maravilhosos. Nossos boletos não pagos. A nossa linda televisão. Tem uma TV, tá? Uma TV aqui, LED. Maravilhosa. Que você pode compartilhar do seu celular direto na TV. E acompanhar todos os vídeos do Mais Carnaval dessa temporada aí. De das próximas e de outras e tudo mais. E esse espelho, gente. Ficou assim, ó. Lindo. Maravilhoso. Vou fazer várias poses, bumerangues. E esse banheiro incrível, tá? O que vocês acham da próxima temporada de Sem Filtro ser aqui no chuveiro? Eu vou amar. Vamos, gente? Vamos embora. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, curtir e comentar muito. É a cena de escola. Eis o destino do valente lampião.